Tá, temos canoagem, swordplay, bora de swordplay, vai. Madonna, bora de Michael Jackson. Bora. Michael Jackson no play. Michael versus Ryan. Yes, tá, tá funcionando, tá funcionando. Tem delay, tem delay, mas eu me sinto um mestre, tá ligado? Tô me sentindo um samurai aqui, ó. Vem. Tu é noob. Tu é noob. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Você é do acessório, do Motion Plus? Então te liga. Toma, encaixadinho, meu bem. Encaixadinho. E agora tu vai ver só uma coisa, Ryan, seu filha da puta. Tu vai ver só, Ryan. Peraí, agora tu tá realmente contra um psicopata, Ryan. Tu tá contra um psicopata, contra um louco, Ryan. Fuck you, Ryan. Fuck you. Ataca, dá teu ataque de noob, Ryan, seu filha da puta. Yeah. Lento demais, Ryan. Lento demais. Lento demais, Ryan. Lento demais, Ryan. Já era. Muito obrigado, Ryan. Essa vitória foi do Balacobaco. Olha meu pênis, Ryan. Change me. Não era isso que eu queria. Tá lá, tem eu. Ryan de novo. Parou, né? Vamos? Vamos, Ryan. Tu não era o fodão, Ryan? 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 Porra, Ryan. Vamos sair no soco aqui já com o Ryan. Vai. Já era, Ryan. Já era. Acabou. Acabou, Ryan. Acabou. Acabou essa porra, Ryan. Lento demais, Ryan. Como sempre. Lento demais. Você segue lento demais, Ryan. Son. Acorda, Ryan. Acorda aqui de Ryan. Hã, Ryan? Debaixo, Ryan. Na cabeça aí, na cabecinha. Ui. Ó, direto. Direto no Bilal, hein, Ryan. Direto no Bilal, hein, Ryan. Ryan, você me enoja muito. Se eu der um play again, vai contra outro cara? O Mike. Qual é que é a tua, Mike? Tu é mais rápido, é isso? Não o suficiente, Mike. Não o suficiente, meu irmão. Oh, my God. Mas não foi bom o suficiente. Toma na cara. Toma na cara, Ryan. Aliás, é Mike. Ih, Mike. Já era. Acabou. É isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos lá. Não, a gente tá tendo uma boa aqui. Tendo um bom momento. Acorda, acorda. Acorda pra cuspir, meu irmão. Acorda pra cuspir, meu irmão. Ih, como é que é teu nome? Megan? Eu nem tinha visto. Nem tinha visto. Nem tinha visto que eu estava jogando uma mulher pra dentro d'água. Com tamanha facilidade. Megan, eu não deixo as mulheres ganharem de forma fácil. Eu quero que você me ganhe de forma justa, Megan. Mas você segue lenta, Megan Chan. Son. Não lembro como é que fala, mulher. Oh, my God. Megan, você é a minha... Você é minha concorrente de número um, Megan. Nunca enfrentei ninguém tão forte. Não tem problema, Megan. Eu tenho paciência, Megan. O pardo, me mijei nas calças. Toma, Megan. Tu achou que eu ia esperar teu golpe, Megan? Porra, isso aqui não é filme, Megan. Isso aqui é real, porra. Isso aqui não é filme, não, Megan. Eu não fico esperando, não. Eu não fico esperando, Megan. Na cara, na cara, na cara. Levanta a espada, Megan. Levanta a espada, Megan. Porra, não levantou, levou. Ai, Megan. Outra moça, só que agora 296 de nível. Keiko, tamai pra Kiko. Você sabe que eu não espero meus oponentes atacarem, Keiko. Quer cu? Então vai ter que ganhar cu. Keiko, meu controle. Fácil demais, Keiko. Fácil demais. Keiko, você é hiper noob. Keiko, que isso, Keiko? Keiko. Oh my God. Keiko, que isso? Toma. Qual é a porra? Foi combada, combada, solada. Já era. Ah, qual é, Keiko? Ficou toda molhada. Porra, vendo o campeão das plays. Agora vamos ver qual é o próximo. Greg. Greg, é melhor que você tenha vindo preparado, tá bom? Porque a minha espada, ela está coçando por mais um assassinato. Ai, Greg, você está dormindo, Greg? Acorde-se! Acorde-se e me enfrente como um homem. Mia, me arregaça. Já era, Mia! Mia, você é uma palhaça! Deve ser tratada como uma, Mia! Mamma Mia! Mamma Mia! Ah, não! Ela caiu na água, estourou. Emily! What the fuck? Que nariz feio, mulher! Dá um jeito nesse teu nariz desgraçado de feio, hein, Emily? Oh, shit! Já era! Já era! Já era! É na cara e na bunda, Emily! Ah! Yeah! Yeah! Nível 675, Julie. Vamos lá, vamos lá. Rumo a um milhão. Rumo a um milhão sem perdas. Sem perdas, hein? Shit! Essa é rápida. Fudeu! What the fuck? What the fuck? Yes! Já era. Oh, shit! Oh, my God! Oh, my God! Ainda temos mais um round. Ah, Julie, Julie, sua desgraçada! Shit! Toma! Porra, Julie! Vai tomar no cu! Toma aqui, ó, Julie. Aqui, ó, Julie. Peraí, ó. Toma. 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 Droga, olha o nome dele, gente. Eu acho que eu estou fodido. Ele só pode ser um mestre nos esportes. Oh, shit! Mas não é tão mestre quanto eu, Kentaro-san! Shit! Shit! Ah, que porra é essa? Tu consegue acertar? Comando? Desgraçado! Dito! Kentaro! O sonho de chegar a mil está se tornando realidade. Meu Deus, é o 777. Por que você está sorrindo? Você é psicopata ou algo assim, Luca? Essa é pra você, Vasco. Essa é pra você, Vasco! Oh, shit! He's good! Nunca mais sorria de canto de boca para mim, Luca-chan! Já era, Luca, acorda! Acorda, que isso é uma batalha, Luca! Uma batalha que você já perdeu! Oh, shit, Luca! Nos encontramos novamente. A do CrossFox. Ué! Mas essa porra pegou! Stephanie! Pare de hackear o jogo e jogue jogo limpo, Stephanie! Estou sem palavras para dizer o quão desapontado estou em você como uma inimiga, Stephanie! Se eu chegar no mil, eu sinto que eu realizei alguma coisa aqui. Só que agora a gente está contra um idoso fodido. A gente está contra o ratinho japonês, o Hiroshi. Ele provavelmente sabe alguma coisa que eu não sei. Mas eu também tenho barba e óculos, Hiroshi. Também tenho barba e óculos, Hiroshi-san! Shit! Ele é forte mesmo! A idade te ensinou muitas coisas, Hiroshi! Mas não a humildade! Que é algo que eu não preciso, Hiroshi-san! É algo que eu jamais precisarei, pois sou o melhor, Hiroshi! Porra! Hoje é sua hora, Hiroshi! Você já está nesse jogo... Há séculos! E hoje é o dia de você cair, Hiroshi-san! A idade chega para todos, Hiroshi! Shit! NÃO! Oh meu Deus, não! Não, agora não, por favor, agora não! NÃO! O... O controle perdeu o... A calibragem! Hiroshi, aquilo foi um roubo e você sabe! Hiroshi... NÃO! Não, Hiroshi, não! Eu não vou te deixar vencer! De uma forma roubada, Hiroshi-san! Eu dei tudo de mim por esse jogo! NÃO, Hiroshi, de novo, NÃO! Já quero dizer a todos que eu dei o meu melhor, mas às vezes a vida não é sobre o mérito, e sim sobre o sistema. Voltou comigo levando um hit dos Hiroshi. Eu ainda tenho como salvar isso! Eu ainda... Por que que tu me deixou na mão, justo na batalha da minha vida? Nossa, cara, eu estive tão perto, cara. Eu tava três cara de chegar, mano. Toma, porra! Bora mais uma pra confirmar que não vai ficar sem pilha. Bora mais uma. Por que antes, antes o Yoshi eu ainda consegui derrotar em uma. E depois ele caiu! E depois ele caiu, porra! Eu adquiri o vírus da AIDS por alguns segundos, Hiroshi, mas eu estou voltando pro toro. Que isso? Ela tá fazendo a espada de pica. Ela tá fazendo a espada de piroca. São sua estratégia demais, Yoko-chan. É chegada a hora, porra! É chegada a hora, porra! É chegada a hora, caralho! Opção, ela acordou! Acordou e ela é boa! Mas ela deve relaxar! Ou jamais irá vencer de um campeão como eu! Alguém que quase chegou a matar Hiroshi-san! Campeão mundial, Hiroshi-san! Quase cedeu as minhas porradas! E não vai ser a novata! Que irá me derrotar, Yoko! Não sei se aguento mais um dia desse campeonato, mas eu acho que mais um oponente eu consigo alcançar! Alcançar a medalha de ouro! Miguel! Um nome dado a fracassados! Um nome dado a perdedores! A melhor defesa é a penetração! God! Fofô! Exatamente como eu esperava! Ele é forte! Ele é caótico! Ele é bizarro! Não! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! De novo! Não faz isso comigo! De novo, beirando mil! A melhor defesa é a penetração! Yes! Meu braço, eu não sei quanto mais eu aguento disso! Uma leitada! Vovô! Esse é por você, vovô! Yes! Yes! Como assim 961? Giovana, vai pro caralho! Já era, Giovana! Giovana, o forninho caiu! E vai cair na tua cabeça, sua desgraçada! Giovana, ninguém me tira mais o meu... O meu mil! Meu nível mil! Tô ficando com o braço cansado, Giovana! Sou desgraçado! Por que que tu não cai? Meu braço tá muito cansado! Meu braço tá muito cansado! Eu não sei se eu vou conseguir! Vem, meu civito! O ataque está na penetração! O melhor ataque é a penetração! É verdade, vovô! Você sempre soube a técnica certa! Vovô! Não vai ficar assim, Giovana, sua desgraçada! Eu luto com o meu outro braço, se for necessário! Tá me doendo muito o meu braço, gurizada! Mas não tem problema! Eu vou de canhoto! Mesmo de canhoto, eu ainda consigo! Melhor ataque é a penetração! Vovô! Vovô! E esse foi o dia que eu me tornei campeão mundial de viadagem! Minha mão da punheta era a única forte que eu tinha! Mas quem diria, parece que bater punheta com a outra mão é ainda mais prazeroso! É isso aí, gurizes! Acho que deu pra mim por hoje! Foi muitas emoções! Sakura, Sakura Nasei konani kura kunari moshita Peta lascai por onde cê passa Tasque só se te kudasai Sakura, Sakura Nasei konani kura kunari moshita Peta lascai por onde cê passa Tasque só se te kudasai